Boa noite irmãos, boa noite Eu vou dar apenas um aviso Nós ganhamos até apelidos lá no acampamento Lá no Enquanto de Casalha, mas foi muito gostoso É o seguinte Nós éramos pra ter Esta semana Eu avisei, falei Aquele programa com as crianças Agradeço aos irmãos Que trouxeram o pivó Que trouxeram alguma coisa aí Só que nós não achamos Nem as crianças e nem A responsável Nós procuramos, nós fizemos a nossa parte Hoje era pra trazer as crianças Também, de manhã não veio Até agora não chegou Mas como nós temos As líderes das crianças aqui Então nós vamos aproveitar com as nossas crianças Que foi trazida A pipoca, então Tem validade, vai dentro do prazo Não vai perder, então As crianças vão aproveitar E eu agradeço aos irmãos que trouxeram Muito obrigado Muito obrigado aos irmãos que colaboraram Vira, avisa Queria agradecer aos irmãos que nos apoiaram no campeonato Nós participamos do futebol feminino Nós ficamos vice-campeões Empatamos o jogo 4x4 Contra os pênaltis Esperemos um pênaltis O pênaltis é É a seleção pede pênaltis Mas tivemos uma boa campanha Nós tivemos a artilheira do campeonato A goleira menos vazada A piscina ali E fomos vice-campeão Foi o primeiro campeonato que disputamos aqui Fora daqui do Narciso E já tivemos uma população boa E no próximo mês nós estaremos Já para participar da Plex Pé Quero agradecer a todos os irmãos que nos ajudaram Nos apoiaram aqui a levar as meninas Os meninos que foram lá apoiaram Em todos os sentidos E que os irmãos continuem apoiando As meninas já estão vindo na EBD A maioria delas E também Hoje veio um grupo de meninas Que lá do Latoropó Também participaram com a gente Então que os irmãos continuem dando esse apoio Para Nós seríamos pensuados desse projeto Com Esse projeto do futebol feminino Eu já dei os parabéns com o Bira Bira transmita as meninas Eu disse para o Bira que Chegarem Segundo lugar E Perder a decisão nos pênaltis Poderiam ter ganhado Não é verdade Então mas Em nós da nossa igreja Dê um abraço Em cada menina Parabenize elas E não desanime não Certo Então parabéns pelo Vice campeonato Muitas vezes o pessoal falava O vice é Título de perdedor Mas No pênalti ainda A gente Fica contente mesmo com o vice Poderia Tanto ter perdido Como ter ganhado Então lutaram E chegaram Ao final Só chegando ao final Já é Um mérito Então parabéns Pelas nossas meninas Não desanime não Vitórias Virão por aí Tem alguém que tem mais alguma visita? Então na terça-feira Às oito horas Reunião com Oração com os guerreiros de oração Na quinta-feira Nós teremos O nosso culto Estudo bíblico Sábado Tem alguma programação? Não Não tem Domingo que vem É o primeiro domingo Nós teremos reunião da diretoria Domingo eu aviso Mas já vamos Estar nos programando Para reunião da diretoria No próximo domingo E já estamos Entrando no mês Do aniversário da igreja Que é o mês de agosto Então os irmãos Fiquem atentos Às programações Que nós Teremos No próximo mês de agosto Mais alguma visita? Não Então Mas certo O site está bombando Mas graças a Deus O nosso site Os irmãos Vejam Todas as coisas Que acontecem na igreja Passam no site Esse dia alguém Falou assim Como você viu o jogo Das meninas? Eu vi lá no site Então eu vi As meninas Grandonas Pegando as nossas meninas Então eu vi no site Da Vila Natal Quanto bom Então os irmãos Vejam Assistam Vejam as programações As coisas Seu irmão Seu irmão Não veio no domingo Veja o culto As mensagens As irmãs que cantam A equipe de louvor Então Não fiquem Sem ver O que está acontecendo Na nossa igreja E cada vez Que você Acessar o site É um ponto Para nós Um dia o Marcelo Já falou aqui Já recebemos Um cheque Não foi Marcelo? Por causa Não que nós queremos Estar ganhando dinheiro Nós não temos O nosso site Para ganhar dinheiro Mas é bom Que cada irmão Verifique Avise Os seus vizinhos Para que O nosso site Seja bastante visitado E é uma ferramenta Da nossa igreja Para evangelizarmos As pessoas Então Muito obrigado Aos irmãos Que tem Acessado O nosso site O site Da nossa igreja Que é o seu site Também Não é só Da nossa igreja É seu De cada um de nós A igreja É você Sério Bom Nesse